É hora de Haidt aqui no Feminíssima e a gente está apaixonado pelo trabalho que a Haidt oferece porque a Haidt é pioneira no seu segmento em trazer uma loja e além da loja e dos produtos para a nossa casa, tudo que a gente precisa para casa, a Haidt faz o gerenciamento de obras ela nos facilita em todos os sentidos e hoje o Gabriel trouxe a Pamela, que é designer de interiores que é uma das facilitadoras lá dentro e que cria a alma no nosso espaço, não é? Super bem-vinda, viu Pamela? Gabi, eu acho que a presença dela é fundamental, não é? Quando começa um projeto, não é? Sim. Em termos de funcionalidade, beleza, organização, o cronograma da obra que é importante, não é? A Pamela fala um pouquinho do seu trabalho. É, é muito importante assim. Eu sempre falo ali para os meninos na loja que tudo começa com a conexão com o cliente. Sim. É importante para mim criar um vínculo com ele, entender o que ele quer. Mesmo se for só um dormitório, só a cozinha ou a casa inteira, eu preciso conhecer ele. Então, assim, o briefing é o primeiro passo. Então, eu começo a conhecer a pessoa, quais são os hábitos dele ou dela, qual é a rotina, tem mascote, tem filhos, como é que é? Para eu poder entender qual é a funcionalidade do espaço. E é impressionante, não é, Pamela, como isso faz diferença no resultado final, não é? As pessoas não se dão muito conta, às vezes saem comprando os móveis inadvertidamente, escolhem o piso separado e depois no final nada conversa entre si. É, e muitas vezes a gente acaba até trocando, porque tu viu que não funcionou e acaba saindo muito mais caro, não é? Isso representa também uma economia para o cliente, não é? Porque aquele que faz tudo dentro da Raid, já está tudo incluso no pacote, não é? Claro, claro. Exatamente. Eu acho que o principal foco de economia, né, Carmen, está relacionado ao tempo, como você está dizendo muito bem. Porque tu não tem um projeto definido, tu quer reformar, tu tem essa vontade, não sabe que profissional procurar, não sabe que lugar se inserir, tu vai gastar tempo, o recurso da tua família, coisas que não se recuperam, para poder tentar deixar aquele ambiente favorável, tranquilo, energeticamente muito bacana. Com certeza. E tu não sabe por onde começar, aí tu compra um piso num lugar, aí contrata um profissional que não sei... Não, tu procura uma promoção num lugar, um móvel no outro, a gente vai atrás de tudo aquilo que o mercado está oferecendo. Exato. E no final, fica uma salada de frutos, né, gente? A Raid, para a gente esclarecer para os nossos telespectadores, gente, a Raid, além de ter tudo que a gente precisa para casa, piso, a louça de banheiro, de cozinha, móveis planejados, tudo realmente que precisa, a Raid pode lhe fornecer também toda a equipe para trabalhar na casa, desde o pintor, colocador de piso, toda a mão de obra e gerenciar isso também, não é? E trabalhar com o cronograma, porque uma das dores de cabeça que a gente tem quando começa uma obra é justamente a questão do cronograma, não é? Porque tu marca para uma época, daí fica pronta na outra e por isso que todo mundo diz, obra é dor de cabeça, mas não na Raid. Ah! Não é? Eu acho que a gente tem que abrir esse parênteses. Um outro diferencial que a Raid tem também é que esses profissionais, no caso, por exemplo, a Pamela, ela pode ser contratada também separadamente, mesmo que tu não compre, tu já tenha comprado tudo e tu quer só uma designer de interiores, tu pode chamar a Pamela. Eu estou à disposição dele. Sim, porque já são profissionais que foram selecionados por vocês, já passou pelo filtro de vocês, não é? Claro. E já são profissionais qualificados, comprometidos, não é? E com certeza os melhores no que fazem, não é? É isso aí. E a relação principal de tudo isso em passar por esse filtro de projeto está em saber o final de tudo. Claro. Que vai terminar nos móveis, que vai terminar nos pequenos detalhes. Sim, tu não tem surpresas. Exatamente. Tu já sabe o que que tu vai receber, né? Claro, claro. Então, escolher a Raid hoje é não só ter uma solução, mas é ter uma tranquilidade, né? Com certeza. É saber que tu vai depositar numa equipe um conhecimento que eles já têm, que tu não vai precisar adquirir. É entender o que que é a junção, a união de tudo isso que a designer estudou para poder fazer, para trazer a identidade. Sim, vai qualificar. Exato. Então, tem mais a ver com a identidade do próprio projeto, né? Que ela vai tentar traduzir. E a tradução disso são os produtos, né? É, e uma coisa que eu achei muito legal que a Pamela falou, que ela disse, tu entender a expectativa do cliente, não é? Porque quem vai viver naquela casa é o cliente ou no ambiente comercial. Ele vai estar ali todos os dias. Então, o lugar tem que ser bom para ele. Para ele. E essa percepção profissional tem que ter, não é? Claro. É obrigatório, porque para tu ter sucesso no resultado final, né? E assim, ó, gente, eu gosto muito de dizer aqui, de passar também a minha experiência, porque eu sei que vocês confiam nisso, que eu tive uma experiência com a Hight que foi assim, ó, 100% positiva. Vocês foram os mesmos do início ao fim. Eu acho que isso é super importante a gente falar. Claro. E a Hight, ela está pronta para ouvir aquilo que o cliente quer. E para isso a gente tem a Pamela, não é? Que é aquele olhar feminino em cima da obra, não é? Do contrário de todo projeto, não é? E traz todo o toque, com certeza. É, e que vem além, não é? Claro. Porque não adianta ficar só bonito, tem que funcionar. Tem que funcionar. Tem que ser prático para o dia a dia. Eu sempre falo para os meus clientes, vocês podem me trazer referências do Pinterest e tal. Claro. Mas é importante para mim avaliar se isso vai funcionar para vocês ou não. Com certeza. Porque nem sempre, porque é bonito, vai funcionar. Já teve problemas e tal. Então, a gente gosta de ser bem sinceros. Isso aqui não vai dar certo, mas eu te dou uma opção, né? Para que fique dentro do que tu tem na perspectiva. Dentro do que a pessoa espera, mas isso vai funcionar na casa dela, não é? É, e é um trabalho de transparência, como nós fazemos assim. Não que sejam seguidos por todos, né? Porque são vontades. Claro. Mas a gente tenta trazer o máximo de clareza possível no processo, exatamente para não cometer erros. Claro. Porque são erros previsíveis e a gente já está neste processo exatamente para tentar ser o mais previsível. Esse é o dia a dia de vocês, né? Exato. Exato. Então, muitas coisas que nós, leigos, não soubemos, é claro que eles tiram de letra e resolvem tudo. Então, se você está em obras, se você quer fazer uma reforma, se você vai, está, comprou um apartamento na planta e já quer programar tudo o que vai ser feito, não É só procurar essa equipe, que essa equipe anota mil e está aí para resolver todos os nossos problemas. E o melhor, a gente não paga mais por isso, não é? A gente paga o justo, não é? Eu acho que isso que é o certo. A Haidt, ela fica na 8 de julho, número 8, pertinho do Bourbon e Piranga, é isso, não é? Gente, mas se você não puder ir até a Haidt, a Haidt vai até vocês. Acho que não tem dúvida, não é? Do porquê escolher a Haidt.